Boa tarde aí, rapaziada, do meu Facebook e do meu YouTuber. E aí, Nado, tem uma pirra aí que viu tua foto e se apaixonou. Sabe que ela tá apaixonada, me cobrando direto. Dá a declaração pra Nado. Eu te amo! Eu te amo! Fala o que é que você sente dele aí. Eu quero beber isso com ele. Dormir num barco. Dormir num barco. Vamos dar aquela passeada, amor. Beijar na boca. Vamos fazer, amor. Tá aí arrumado, Vinaldo. E aí, outra, ó teu sogro aqui. Teu sogro é rochedo, isso aí, ó. Pescador velho. Vai, fala aí. Vai, fala aí pra o teu filho. Olha a mão celular, meu. Diga assim, você diz. Misérico, eu tô com uma rústica só falando. Ai, eu não posso lembrar em que te amei. Ah, tá bom. É rochedo, vai, vai, rocha, rocha. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, pode cantar, canta aí, canta aí. Tá tímido, é? Teu sogro é tímido pra caramba. Tô aqui na igrejinha, como é o nome? Faça aí a apresentação. Senhora de Santana. E aí, Nado? Dá uma rodadinha. Você é demais, cara. É você. É você. E aí, manda aí, dá um salve aí pra ele aí, um tchau. Tá bom, cadê, cadê? Não, não. Me esquece de ter um salve aí. Wilson King. O Wilson King. Jesus lhe abençoe. Tudo que bom. Calma. Calma, calma. 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 Esse é um foda. Me desculpe, me desculpe, Pedro. Já parei. Crarei aqui o negócio. Não bateu o outro. Nem bateu o outro.